Esse é o Café Conilon BRS Ouro Preto, desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Rondônia, em parceria com o Consórcio Pesquisa Café. É a única certificada do Estado e a primeira a cultivar de café Conilon do Brasil a receber o Certificado de Proteção, concedido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, adaptada ao solo e clima da região, tem como proposta aumentar a produtividade da cafeicultura rondoniense. Essa cultivar tem uma produtividade média, sem irrigação, de aproximadamente 70 sacas por hectare e quando submetida à irrigação, ela pode chegar até mais de 110 sacas por hectare. Uma produtividade muito superior à média do Estado, que é de 15 sacas por hectare. Mas para se chegar até esse resultado, foram mais de 10 anos de testes. Os melhoristas da Embrapa, eles partindo de uma coleta de materiais genéticos por todo o Estado, foi feita uma seleção de materiais, foi feita durante vários anos, testes e testes, para selecionar os materiais melhores, aqueles materiais que mais se adaptavam. E aí sim, chegou a esse grupo de 15 materiais que compõem hoje a BRS Ouro Preto. A cultivar foi lançada em 2012. Em 2013, nós licenciamos sete viveiristas que passaram a ter a licença para produzir as mudas. No ano passado, alguns produtores de mudas já passaram a comercializar. Então, o produtor, que é o ponto-chave de todo esse processo, ele já passou a ter acesso à colinão BRS Ouro Preto. Agora, a Embrapa Rondônia abre novo processo seletivo para viveiristas interessados em produzir e comercializar essa cultivar. Aquele viveirista que estiver totalmente legalizado perante os órgãos competentes, no Ministério da Agricultura e outros mais, ele pode acessar o nosso site www.embrapa.br.rondônia e lá existe uma matéria específica sobre o processo e ele vai ter acesso ao edital no qual está designado todas as documentações que é necessário para ele poder participar. A manifestação de interesse em participar do processo seletivo deve ser feita até o próximo dia 12. Rondônia está entre os 15 maiores estados produtores de café do Brasil. A produção foi de 1 milhão e 400 mil sacas em 2014. Já para este ano, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, espera a colheita de 1 milhão e 800 mil sacas. Com mais propriedades rurais apostando na cultivar diferenciada, a expectativa é que a cafeicultura rondoniense se fortaleça ainda mais. A quebram-se com a casa maior? Aocaly como seuinder. Na tamanha, a casa maior? Obrigado.